Nos comentários do meu canal já apareceram as pessoas que duvidam que eu sou da Rússia, que eu sou russa Então vamos verificar, pode ser eu sou brasileira? Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E aqui apareceu um vídeo, chama aqui, tipo, sinais que você é brasileiro ou brasileira Agora vou descobrir, pode ser eu sou brasileira, como as pessoas falam às vezes E isso é curioso, especialmente, eu queria saber a sua opinião, as opiniões dos brasileiros Tipo, vocês vão assistir e falar que sim, isso é verdade Não, os brasileiros são diferentes Eu sou brasileiro, mas eu faço lá, lá, sim Não fica tímido, escreve tudinho nos comentários Também inscreve-se no meu canal, ative o sininho e bora assistir esses sinais Bora ver E aí, eu sou o Denis e eu sou brasileiro Aqui são os sinais, você é brasileiro Você é brasileiro Nós somos pessoas muito afetadas e gostamos de mostrar Abraçando-se, beijando-os, beijos e abraços quando você encontrou Você está com saudade, então, dos amigos Esse é meu, esse é meu também, também Esse é meu também, com certeza Espera aí, mano, a gente não viu uns dos outros tanto tempo E você não entende Ah, provavelmente porque ele não é brasileiro É tipo, os brasileiros nos Estados Unidos Se não, algum café ou bar Eu vou esperar que vocês tenham terminado O único jeito brasileiro usou pizza é quando... Ok Eu vou esperar quando vocês vão finalizar, meus queridos Brasileiros comem pizza só com faca e garfo É sério, isso é sério Ou é alguma coisa, tipo, exagerada ou alguma coisa assim Na verdade, eu acho isso bem elegante Tipo, etiqueta alguma coisa assim, provavelmente, no Brasil E o que é sobre isso? Como é que faz isso em garfo de faca? Como é que come isso em garfo de faca? Eu não entendo isso Fala pra mim Isso é verdade Você é brasileiro ou brasileira e come também só com faca e garfo Ou se você come em 100, o resultado vai ser acima Isso é bem curioso Da onde vem essa etiqueta no Brasil? Especialmente porque eu acho que ela não vem não da onde Porque é só coisa brasileira Tipo, ela é inventada aqui Porque não pode falar que ela vem da Europa Ela vem da América do Norte América Central Austrália, né Eu acho que é coisa muito brasileira Eu não sei isso em nenhum outro país E realmente acho isso Tipo, super etiqueta Eu não sei outras palavras em português Quem tem essa conexão Tipo, assim Educação Os brasileiros adoram dividir tudo E ele falou É meio frio aqui Deixa eu compartilhar minha suéter Claro Por que tem que estar tão frio aqui? O Oceano está na hora Você quer que eu compartilhar minha suéter? Vamos juntos Não, gente Você já divide Vocês são dois Dentro de um suéter Não Oh, come on Come over here Vem Obrigada Eu gosto que, tipo, ninguém, ninguém até não pensa em nenhuma segunda que eu não posso dividir porque vai faltar para mim, pode ser. Não, vamos dividir. Eu acho isso muito verdade sobre os brasileiros, porque eu lembro muito bom como quando eu estava trabalhando no escritório aqui no Brasil. Sempre durante a hora de almoço, se a gente caminharam no escritório, na casinha do escritório, as pessoas que trazeram comida para almoço, eles dividiram sempre. Tipo, especialmente porque eu sou não brasileira, eu não sabia muitas camisas que eles caminharam lá. Até essas pessoas tinham bem pouco ou uma sobremesia bem pequena. Eles queriam dividir comigo de qualquer jeito. Eu sempre senti como, tipo, ah, eu não posso pegar, tipo, para você vai faltar, você precisa comer. Mas isso não é argumento para os brasileiros, eles só cartaram e colocaram no meu prato e só, só, deixaram lá. Você precisa provar, eu quero se você vai provar, a gente pode dividir sempre. Eu já viajei nos outros países e, tipo, eu acho que só no Brasil, nem na Rússia, nem em qualquer país na Europa que eu viajava uma raba. Nunca, no final do almoço, pessoas que trabalham no restaurante, eles nunca me perguntaram, pode ser um cofezinho? Tipo, o Brasil é realmente o único país nesse assunto, para mim, onde, tipo, no final do almoço, as pessoas vão te oferecer cofezinho. E vai, vai. Parcela, se eu entendo certo, explica, por favor. E esse sistema, quando vocês compram e pagam parte a parte a parte, em alguns dias ou meses, é assim mesmo? Isso também eu encontrei no Brasil. Realmente, realmente, isso não tem na Rússia. Não tem. Coisa brasileira. Nossos snacks são irresistíveis. Pão de queijo, pão de queijo. Hot! Quanto é o Guaraná? Guaraná. Is that better? Yeah. I'm making brigadeiros next. Ok, guys, here's the check. Thank you for coming. A meal is a social event. And brazilians will continue to linger well after eating. Exatamente. Exatamente. Isso eu estava pensando que vai aparecer esse ponto no... Esse vídeo ou não. Porque sim. Essa coisa brasileira eu percebi. Eu já percebi. Eu já lembro quando eu estava chegando em algum evento, em algum aniversário. Ou só cesta no barzinho. Eu já me percebi que as pessoas lá chegam e relaxam. Não falam, não aproveitam, não aproveitam. Nossa, a gente precisa até eu acho que aprender com os brasileiros esse jeito de aproveitar o tempo no restaurante. Porque tipo, ah, por que você precisa correr? Você chegou aqui para descansar, relaxar, falar com amigos. Não é? Não é? Ah, sim, eu sei que nos Estados Unidos, não sei, pode ser em outros países também tem, mas eu sei só sobre os Estados Unidos, que é lá e tipo, quando você acabou de comer, Trabalhadores do café, o restaurante, o bar, vai já trazer para você a conta, se eles vão ver que você acabou de comer. É tipo só, tem hora de pagar, hora de pagar e sair. E sim, eu nunca entrei isso no Brasil. Por favor, batacinha, fricinha. Isso é muito legal, mas eu concordo, se eu paguei, eu cheguei no restaurante, eu cheguei para aproveitar, eu não entendo esse sistema, tipo, comi, saí, comi, saí. Por que eu não posso ficar? Se eu não posso ficar, eu não vou voltar para esse lugar. Isso eu não conheço. Coisas das viagens brasileiras tragam muitas coisas. Muitas coisas, muita, muita, muita coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu nunca ouvi antes sobre isso, tipo, os brasileiros tragam realmente muitas coisas das viagens. Não assim. Quase! Sim! Isso foi bom, isso foi bom! Puta que pariu! Vou esperar sua opinião nos comentários e vamos encantar no próximo vídeo! Umas das ex-sessões eu recomendo pra caramba! Então até lá! Beijo no coração, gente! Tchau, tchau!